Não vale a pena, sabe, tipo, deixar de vir as coisas por causa de medo, assim. Quando a gente veio pra cá, o nosso maior medo era justamente, tipo, vencer aquela ansiedade que a gente tava sentindo, sabe? A gente sabia que a gente ia vir pra cá, a gente sabia que a gente não ia desistir, a gente sabia que a gente ia pular. Vamos mandar uma energita! É muito amor por ela. Quando tu pula, é um medo absurdo que tu sente, mas de repente tu abre o olho, é tão maravilhoso, e tu fala por que tu fica com medo? Não vale a pena, sabe, tipo, deixar de vir as coisas por causa de medo, assim. Então, pra mim, foi muito mais vencer esse receio que a gente coloca na nossa cabeça e, tipo, o medo de fazer as coisas, sabe? Quando a gente veio pra cá, a gente veio as três, assim, cada uma tem as suas limitações, cada uma tem as suas seguranças também, mas a gente botou na cabeça o que a gente ia fazer junto dessa. Também era uma coisa, assim, que passava pela minha cabeça, sei lá, passava mais tipo, ah, não que ia fazer de verdade, sabe? Daí quando ela quis e ela quis e ela não, a gente precisa ir junta. E eu só vou, se tu for, tipo, cara, como é que tu vai, sabe? Um momento importante pra ela, tipo, também é pra mim. 2, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 2, 3, 3, 2, 3, 3, 2, 5, 4, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ah! 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 3, 4, 5, 5, 6. Ah, ah! Porque tá só vindo alguien! Steak! Boa Marina! Boa! Aqui, sabe, eu tô vivendo o melhor dia da minha vida e, pô, é muito bom estar vindo para o melhor dia da minha vida, sabe, é muito bom, assim, eu vivi, ficar, fazer isso com elas, sabe, ver o melhor dia da minha vida com elas, assim, sabe, foi muito mais especial.